Lembrando que esse vídeo não é uma opinião, mas sim baseado em pesquisas e estudos 5 melhores séries da Netflix. Em quinto lugar, Black Mirror, o nome Black Mirror se refere à tela dos aparelhos eletrônicos como celulares e computadores. Esta é uma das séries mais populares que começaram na TV e foram compradas pela Netflix. Apresenta um formato inovador ao estar centrada na temática sem se prender a uma única história. Cada episódio traz um universo de ficção científica diferente, sempre futurístico e focado em como as tecnologias influenciam as nossas vidas. O resultado muitas vezes é perturbador. Quarto lugar, Narcos, narra a fascinante e terrível história daquele que foi o maior traficante do mundo, Pablo Escobar, interpretado pelo ator brasileiro Wagner Moura. Com dois indicações ao Globo de Ouro 2016, uma delas na categoria Melhor Ator, Narcos é uma ótima pedida para quem curte séries do gênero policial. Terceiro lugar, Fargo, baseada no filme do mesmo nome, Fargo é uma série de humor ácido que segue a vida e os crimes de várias pessoas diferentes. Cada temporada da série conta uma história separada, mas todas têm alguma ligação com a cidade de Fargo, na Dakota do Norte. Essa série já ganhou vários prêmios da televisão em segundo lugar. Dê a ti note, se você gosta de anime, essa série é obrigatória. Light Yagami é um jovem inteligente que quer acabar com o mal no mundo. Um dia descobre um caderno sobrenatural, que mata qualquer pessoa cujo nome está escrito nele. Agora, Light tem poder para matar criminosos, e várias pessoas inocentes que se intrometem. Só um misterioso detetive, conhecido apenas como L, poderá detê-lo em primeiro lugar, Brea Kingbat, após descobrir um câncer no pulmão, o endividado professor de química Walter White decide desenvolver metanfetamina com o ex-aluno para pagar as dívidas e dar uma vida melhor aos filhos. Com um protagonista extremamente duvidoso, a série rapidamente se tornou sucesso de público. Até entrou para o livro Guinness World Records como a série com a melhor avaliação da crítica de todos os tempos. Exibida originalmente pela AMC nos Estados Unidos, Brea Kingbat recebeu 16 M's e 2 globos de ouro. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, e se inscreva para não perder nenhum vídeo, da nossa escola oculta.